É um cara cortesia, velho. Fica até preocupado, velho. Foda, cara. Não é isso, mano. Oh, meu Deus do céu, velho. Mais um. Não é isso, mano. É, galera. Se essa conexão cair agora, eu vou ter que sair fora, cara. Porque já consegui cair um A de cortesia, já. Joguei com um adversário aí anteriormente. Aí o cara tava com um Manchester City aí, mano. O cara conseguiu me desconectar da PSN, velho. Isso é louco, mano. E olha que eu tô jogando conectado no cabo, cara. Isso é louco, cara. E olha que eu tô jogando aí pra ele tá com o cabo. É, viu? E olha que eu tô jogando aí pra ele tá com o cabo. Olá, e bem-vindo ao Stadio San Siro em Milan. O time, então, Milan contra Paris Saint-Germain. A warm welcome to all of you. O time, Milan contra Paris Saint-Germain e Jim Beckley. Eu prometo que você vai lá. Oi, Jon. É maravilhoso estar aqui com essa fantástica atmosfera. Eu acho que nós estamos em retweite. Viva! 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 De novo. Olha o vídeo ligando de novo. A vitória, mano. A gente só vai cair, velho. De novo. Puta, mano. Vai cair de novo. Vamos inventar. Viva! o 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